O material estava neste galpão, sem qualquer nome ou logomarca, num bairro industrial de Aparecida de Goiânia, em Goiás. A polícia apreendeu mais de 60 toneladas de cosméticos embalados em caixas com aparência de produtos de boa qualidade. Tudo falso. A denúncia que levou a polícia ao material clandestino foi feita por uma empresa regular que funciona no nordeste do país e percebeu que os produtos dela estavam sendo falsificados em Goiás. A médica dermatologista alerta que produtos sem procedência podem fazer mal à saúde, principalmente de crianças, gestantes e pessoas alérgicas. Ela pode causar desde um simples prurido, que é a coceira no corpo, até uma brotueja, até uma falta de ar, com fechamento de glote, podendo levar a uma emergência médica. O farmacêutico da Vigilância Sanitária de Aparecida dá dicas de como comprar cosméticos com segurança. Primeiramente, comprar em lojas regularizadas, em drogarias, em lojas de cosméticos, lojas idôneas. E ele pode verificar o rótulo também, se o produto tem um registro.